Fala, pessoal! Hoje falaremos aqui sobre livros. Eu vou destacar nesse vídeo cinco tipos de livros filosóficos que sempre me acompanham, que sempre estão presentes no meu dia a dia. Então, eu vou trabalhar aqui com vocês com cinco modalidades, e essas modalidades são fundamentais para todo estudante de filosofia, para todo estudante que deseja se aprofundar no conteúdo filosófico. Então, vamos aos tipos. Eu destaquei aqui como o primeiro tipo de livro, e aí eu vou exemplificar com livros. O tipo de livro de problemas filosóficos. Quando nós estudamos filosofia, nós podemos estudar de várias formas, e uma das formas é por problemas filosóficos. Inclusive, eu indico que essa é uma excelente forma para apresentar o conteúdo filosófico. Para estudantes, se eu sou um professor, por exemplo, eu posso trabalhar em sala de aula com problemas filosóficos. E esse tipo de aula é sempre muito bem recebido pelos alunos, porque instiga, porque faz a gente pensar. Aqui eu tenho um livro particular, para exemplificar a filosofia para todos, em que ele entra em alguns problemas filosóficos. Por exemplo, o que é Deus, o que é a mente, o que é a liberdade, e outros problemas que a filosofia acaba trabalhando. Então, um primeiro tipo de livro que eu indico, esse é apenas um exemplo, mas qualquer outro livro pode servir, e que eu estou sempre lendo, eu estou sempre comprando novos livros, e estou sempre me atualizando, são os livros de problemas filosóficos, como, por exemplo, este. Um outro tipo de livro, o segundo tipo, são os das áreas filosóficas. Então, eu destaco aqui as áreas filosóficas, aqui eu trago dois exemplos, o primeiro exemplo é da filosofia da mente, uma introdução à filosofia da mente, e um outro exemplo é este livro aqui, Filosofia, organizado pelo Pedro Galvão, que trata de várias áreas filosóficas, lógica, metafísica, epistemologia, ética, filosofia política, filosofia da religião, da ciência, da linguagem, da mente, da ação e da arte. Então, aqui nós temos um exemplo de um livro que é específico para uma área, que é a filosofia da mente, ou um livro mais geral, em que ele acaba entrando em várias áreas da filosofia, como este aqui. Por que esse segundo tipo de livro é importante? Porque, além dos problemas filosóficos, nós discutimos, nós podemos trabalhar, nós estudamos na filosofia as áreas filosóficas. Então, qualquer assunto que tu for estudar na filosofia, além de qualquer livro, tu vai estar inserido dentro de uma área, ou de várias áreas. Tu pode estar inserido dentro da ética, ou da ética, da filosofia política, da filosofia do direito, e assim por diante. Tu pode estar discutindo, por exemplo, a questão da liberdade. Tu vai discutir a questão, por exemplo, metafísica, ou ética, ou metafísica e ética, ou política, ou jurídica. Então, dependendo da área filosófica que tu assumir, ou problema filosófico que tu vai investigar, a liberdade, o ser, a mente, a ação, ela vai estar inserida, esse problema vai estar inserido dentro de uma ou mais áreas filosóficas. Então, se atualizar lendo obras de problemas e de áreas filosóficas, é bem interessante. Um segundo tipo de livro, então, são sobre as áreas filosóficas. Um terceiro tipo de livro, e esse é fundamental, eu sempre indico, é o livro de História da Filosofia. Aqui eu trago o exemplo do Kenny, os quatro volumes da História da Filosofia do Kenny, que vai do antigo ao contemporâneo. E, sim, todo estudante de filosofia, todo interessado por filosofia, tem que conhecer a história da filosofia. Por quê? Porque sem o conhecimento da história da filosofia, vai ficar difícil ler muitos autores. porque a maioria dos autores, dos filósofos, faz um diálogo com outros autores, de outros períodos. Então, se tu quer, por exemplo, conhecer Kant e a Crítica da Razão Pura, é importante conhecer o debate do empirismo e do racionalismo, do século XVII, por exemplo. Então, tem que conhecer a filosofia moderna como um todo para entender Kant. Se tu quer conhecer um Agostino, tem que conhecer a filosofia antiga. Se tu quer conhecer um Heidegger, tem que conhecer a filosofia antiga, principalmente antiga, medieval, moderno também. E assim por diante. Então, o estudo da história da filosofia é importante porque ele vai te pôr nesse cenário, antigo, medieval, moderno e contemporâneo, e tu vai conseguir, olhando de cima para baixo, ter essa visão dos autores e as relações possíveis entre os autores. Não só isso, mas também compreender os autores. Porque muitos autores, como eu disse, estão em diálogo constante com outros autores de outros períodos. Um terceiro tipo de livro que eu indico, então, é a história da filosofia. Esse, inclusive, é por problemas. Ele entra em conceitos filosóficos. E há diversas histórias da filosofia. A famosíssima do real e antissérie também vai trabalhar com uma linha mais cronológica. Dos pré-socráticos, período clássico e assim por diante. Então, há diversas histórias da filosofia que são interessantes. Um quarto tipo de livro que sempre me acompanha, que está sempre comigo, eu indicaria, inclusive, esses três primeiros que eu apresentei, são livros para te dar a base. Um livro de problemas para entrar em assuntos interessantes e para ter uma visão geral sobre os problemas. O livro de áreas filosóficas e da história da filosofia é a base. Assim, tu tem que conhecer as áreas filosóficas e a história da filosofia. Assim, é a base da base. Mas, depois disso, o que eu devo fazer? Bom, depois disso, tu vai, então, fazer a leitura de clássicos filosóficos e de seus comentadores. Então, o quarto tipo de livro que eu indico são de comentadores. E o quinto tipo de livro que eu indico são dos clássicos filosóficos. E aqui eu vou comentar junto, porque esse é um tipo de estudo que a gente acaba fazendo de forma conjunta. Então, aqui, eu começo indicando os comentadores e depois puxo os clássicos. Por exemplo, eu vou ler o seguinte clássico. Eu vou ler a Fenomenologia do Espírito, do Hegel. É um livro difícil, é um livro que eu vou precisar dominar algumas áreas filosóficas, como a filosofia da mente, porque ele vai tratar da questão da consciência, a teoria do conhecimento, a ontologia. Então, aqui, tu vai encontrar debates sobre ontologia, sobre conhecimento, sobre mente, sobre consciência. E, portanto, tu vai estar inserido dentro dessas áreas filosóficas, lendo esse livro. Por isso, é importante, como eu disse, ler as áreas filosóficas. Além disso, tu vai estar discutindo aqui, dentro da história da filosofia, tu vai estar discutindo o pensamento dos antigos até Hegel, basicamente. Então, é importante conhecer a história da filosofia. Mas, ao ler esse livro, é um livro super difícil. Boa parte dos livros de filosofia são difíceis. Os livros clássicos, os livros dos filósofos. Por isso, eu indico, junto com a leitura do clássico, também a leitura dos comentadores. Ao ler, por exemplo, A Fenomenologia do Espírito, eu indico obras introdutórias a Hegel ou A Fenomenologia do Espírito. Poderia ser um livro introdutório a Hegel, já ajuda bastante, ou algo mais específico, um livro, um manual de leitura sobre A Fenomenologia do Espírito. Por exemplo, este, que é uma chave de leitura da Fenomenologia do Espírito. Então, esse é o primeiro exemplo que eu trago aqui. Um segundo exemplo que eu trago é do Habermas. Então, aqui nós temos o clássico do Habermas, Facticidade e Validade. Ao ler esse livro, é importante também ter um livro comentando esse livro ou ter um livro comentando o filósofo. E aqui eu trago o exemplo de um livro comentando o filósofo. Então, esse livro aqui fala do Habermas como um todo e ao ler esse livro aqui, lendo esse comentador aqui, no caso, o Pinzani, vai me ajudar bastante para compreender o que está sendo abordado aqui. E um outro exemplo ainda que eu trago é, por exemplo, aqui eu trago como exemplo o Kant, A Crítica da Razão Pura. Ao ler A Crítica da Razão Pura do Kant, ou qualquer outra obra do Kant, eu posso, então, acompanhar a leitura com o Dicionário Kant. Então, tem muitos filósofos que possuem dicionários em que, nesse Dicionário Kant, tu vai encontrar os conceitos que o Kant utiliza e as explicações a partir da filosofia kantiana. Então, são três exemplos que eu trago aqui. Um exemplo de Dicionário sobre filósofos, um exemplo de Comentador sobre obra e um outro exemplo de Comentador sobre o filósofo. Bom, resumindo, então, nós temos o quê? Os cinco tipos de livros que me acompanham são os livros de problemas filosóficos, os livros da história da filosofia, das áreas filosóficas, os clássicos, não tem como deixar de fora, tem que ler os clássicos porque tudo isso é uma preparação para os clássicos, mas os clássicos muitas vezes são difíceis e aí nós vamos para os comentadores para te auxiliar com os clássicos. Claro que aqui nos comentadores, muitas vezes, eu acabo fazendo a leitura de textos como artigos, textos que eu encontro na internet porque é difícil encontrar, por exemplo, eu estou lendo aqui um Habermas, eu estou estudando o capítulo 3, a parte 3 do capítulo 3 é algo bem específico, então eu não vou encontrar um comentário sobre essa parte do Habermas no livro geral de Habermas, por isso, eu posso, nessa parte dos comentadores, buscar também textos, artigos, especialmente artigos, teses e dissertações no Google mesmo, na internet, e esses textos vão me ajudar bastante na compreensão dessa parte específica do Habermas. Então, é uma dica que eu passo para vocês e que eu sempre acabo utilizando nos meus estudos. Hoje, em média, eu tenho dois blocos de estudo, um bloco de manhã e um bloco de tarde, um bloco de manhã é das sete ao meio-dia, um bloco da tarde é um e meia, cinco e meia, mais ou menos, então eu tenho esses dois blocos de estudo e ao preparar aulas eu sempre acabo lendo livros de problemas filosóficos, de áreas da história da filosofia e ao preparar textos eu acabo sempre lendo livros voltados mais para os clássicos filosóficos e para os comentadores. Então, cinco tipos de livros que estão sempre comigo e eu sempre acabo utilizando para a preparação de aulas, de textos, para estudar de modo geral. Bom, pessoal, quem chegou até aqui eu peço para vocês comentarem aqui nos comentários outros tipos de vídeos que eu posso fazer sobre livros, passando para vocês indicações de leituras, então vocês podem comentar aqui áreas filosóficas que eu posso comentar dando dicas de livros para vocês ou de pensadores ou de áreas ou de histórias ou enfim, fica a critério de vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Quem gostou desse vídeo então peço para curtirem o vídeo, comentarem, filosofar é preciso e se inscreverem no canal. Até o próximo vídeo.